Era melhor para cuidar das doenças da cabeça, né? Então por isso que Babacena teve vários hospitais psiquiátricos, inclusive o maior que é esse que nós vamos visitar, que não é mais o hospital psiquiátrico, é só o museu. Depois os hospitais foram fechados, e aí vocês vão conhecer aqui essa história, né? Aqui é o caminho que nós estávamos fazendo lá do centro até o Museu da Loucura. E depois desse vídeo aqui, nós vamos colocar o hospital em si, a gente filmando ali o Museu da Loucura. Espero que vocês gostem. Já vou advertir que são cenas, assim, fotografias pesadas, tá? São bem pesadas, mas faz papo isso aqui. Chegamos, gente. Chegamos no Museu da Loucura. Bom dia. Bom dia. A vano fica mais para eu entrar. Ah é? Por quê? Está filmando? Não, mas eu não estou com a vano. Ah é? Principalmente você que é artista da Globo. É aqui mesmo. É no museu que você tem? No museu. É eu, o cachê tem que ser mais alto. Pois é, o cachê é o da Globo, mas é óbvio. Se fosse da Record, né? Carlos Aprigio e Adélia Aprigio. Carlos Aprigio. Aprigio. Está com o nome dela também? Não, se ela aprontar, já está aprontando. Não, por quê? Ah, eu já estou vindo aqui para ver o ambiente que para ver se eu posso deixar ela de uma vez. Vocês estão doidos. Vai ser avaliado lá dentro. Vai ser? Aqui é só a recepção mesmo. Só a recepção. Está escado até deixar eu também aí. Muito obrigado. Está ótimo. Aqui é o museu e mais o quê? Aqui é o Hospital Geral. Ah, é o hospital também? Terminou o Hospital Geral, né? Ah, sei. Ficou. Está ótimo. Obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Obrigado pela alegria aí. Tchau, bom dia. Tchau. Amigo, obrigado, tá? Aqui é um hospital, né? Hospital Geral. É um hospital geral, eu não sabia. É um hospital mesmo, de verdade, né? E é um museu da loucura ali. Onde é que é esse museu? Closinha, bonitinha. Vou tirar foto da cozinha. Por aqui, né? Deixa aqui o carro, ó. Aqui, ó. Não é aqui ainda, não. Aqui é o hospital. O museu da loucura é aqui, ó. Aqui? Ali. Olha, ali, ó. Isso. Então, deixa eu procurar um canto. Você vai botar esse carro. É, eu vou procurar um canto, velho. Aí daria ali, ó. Vou colocar mais à frente aqui. Não, não. Eu acho que dá. Vem ali. Aonde? Não, ali tem uma plaquinha. Posso? Não sei, ó. Coloca. Será que cabe nós aí? Cabe. Cabe, né? Estacionemos. Chegamos, então, ao museu da loucura. É cuidado, porque tem um hospital ali, né? Você deu stop no vídeo da estrada chegando aqui? Não. Não, não. Não, não. Então, só para começar um outro. Tchau, tchau. Chegamos, então, ao museu da loucura. Nós estamos aqui no museu da loucura em Barbacena, Minas Gerais. É um museu que antigamente foi fechado em 70, 80, né? 68, eu acho, né? 1968. Eu acho que é 88. A gente vai ver a história ali, mas funcionou durante muito tempo. Era praticamente um depósito de pessoas. 60 mil pessoas morreram aqui. É o chamado Holocausto Brasileiro. E vamos ver mais detalhes ali dentro. Nós viemos lá do centro de Barbacena, entramos ali na pontaria. Descobrimos que aqui também é o hospital regional, né? Geral. Hospital geral. Não, hospital regional. Regional de Barbacena. Ou seja, tem uma área muito bonita, a gente está vendo aqui. Tem o hospital. E não cobraram nada pela entrada. Por enquanto, não. Não sei se vai cobrar ali na chegada ali. E vamos aqui visitar o hospital Museu da Loucura. Vamos lá. Vamos lá, Miguel. Sim. Sim. Fechei o carro? Não sei. Fechei o carro. Isso. Vamos lá. Deixa eu falar. Está funcionando? Algumas coisas aqui a gente vai manter assim uma certa descrição, porque eu sei que esse é um tema que pode chocar algumas pessoas. Então, se você é uma pessoa que fica muito assim emocionada com o negócio de loucos, pessoas de situação, fotografias, né? Aqui já está fechado. Não é mais um hospital psiquiátrico. Mas tem as fotografias, vai ter algumas pessoas falando alguma coisa. Então, se você fica emocionado com esse tipo de imagem, vá para outro vídeo. Tem muitos vídeos aqui no canal sobre viagens, aqui de Barbacena mesmo. Mas se você quiser acompanhar a gente, vamos ali conhecer a história do Museu da Loucura. O importante na questão da história é que a gente aprende com os nossos erros para não cometer os mesmos erros no futuro. Isso é que é interessante na história. Aprender com os erros, mas para não cometer e não deixar que sejam cometidos novamente os mesmos erros do passado. Então, vamos lá. Museu da Loucura. Escadinha para subir. Boa noite. Boa noite. Caldeirão do inferno. A principal tarefa do hospício era a reclusão. No ambiente manicomial, toda a vida do paciente era controlada. Rátios, pavilhões, refeitórios e nenhum espaço para individualidade. O hospício em forma de colônia agrícola visava o tratamento dos internos por meio do trabalho, seja no campo ou em ofícios, a laborterapia. A mão de obra dos pacientes era usada para a produção de alimentos, limpeza, construções, sendo muito utilizada até fora dos limites da restituição. Como forma de tratamento, os primórdios da psiquiatria se valiam da contenção, que é celas, algemas, camisas de força, eletroconvulsoterapia, que é choques elétricos, drogas, remédio. Desculpa, cirurgia, lopotomia. A prononização dos pacientes era tão certa que o hospital dispunha de um cemitério próprio, pois a segregação se processava até a eternidade. O burocrático, trato dado à loucura e à miséria dos pacientes, também criava um expediente extremos, como permitir que dormissem em alojamento sem camas e que, após a morte, os cadáveres fossem vendidos pelo Estado como peças anatômicas para escolas de medicina. realmente, é um inferno isso aqui. oi, porém, você consegue levar com o portefeiro, então oi, porém. oi, porém. oi, porém, oi, porém. ou, porém. oi, porém. A cidade dos duvidos. Até o início do século XIX, a atenção pública às pessoas portadoras de sofrimento mental no Brasil não existia. O primeiro hospital psiquiátrico do país foi inaugurado por Dom Pedro II em 1841, no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, eram os porões das Santas Casas de Misericórdia da cidade, como São João del Rei e Diamantina, que recebiam as doenças. Depois a gente faz uma narra assim, você narra não, entendeu? Não vou saber depois não. Eu tiro a foto. Olha só, gente. Eles eram tratados assim, vamos falar para os humanos. Tá. Você está filmando, entendeu? Essa é a dos operários da colônia de Leonardo de Valenciano. Aqui são os operários, não são quando criou. A locomotiva. O sanatório e sua estação. O alto chamado Morro da Caveira existia no final do século XVIII, a sede da Fazenda das Caveiras de Baixo, propriedade do português Joaquim Silvério do Reis, saiba e delatou da Inconfidência Mineira, que vivia na região da Borda do Campo, hoje Barbacena. Após passar por vários donos, essas terras e o antigo casarão foram adquiridos pelo comendador Francisco Ferreira e os médicos Gonçalves Ramos e Rodrigues Caldas, em 1889, inauguraram o sanatório de Barbacena. Oi. Operários são construídos, não é? Primeiro de maio de 1922. Está construído em 1922? Não, não. Primeiro de maio de 1922, operários da obra do hospital Colônia, festejam o dia do trabalho, foto de Ingino Lopes. A colônia de Barbacena foi ampliada da estrutura física de assistência dos alienários, justamente com o pavilhão de observação e o asilo central em Belo Horizonte. Ao custo total de 800 contos de réis, essas obras foram conduzidas pelo engenheiro Antônio Bancoté. Então foi a criação, né? Então foi a criação, né? Gente, quantas panelas. Oi? Quantas panelas. A de cima não está movendo. Ai. A de cima não está movendo. Eu bem sofri dessas fotos, né? É, na verdade, o que aconteceu. Era muita gente, tinha que fazer muita comida. Olha o tamanho das panelas. Essa cozinha. Essa cozinha. O serviço de uma só vez nos refeitórios, entram em cem primeiros, depois outros cem, até terminarem de comerem. O serviço da cozinha é feito por oito funcionários. Oito funcionários para preparar comida para mil, trezentos e sessenta doentes. Ah, o funerário. O funerário. A parede do eletroconvulsor, com anotações indicando como aplicar choques elétricos, apesar de ser um recurso terapêutico válido. Muitas vezes, era utilizado por pessoas não qualificadas e até como forma de punição. Desenvolvido na década de 1930, por psiquiatras italianos, o método de provocar convulsões através de descargas elétricas ou eletrochoque, passou a ser usado largamente, em especial nos casos repressivos, somente nos anos 1960, que começou a ser usado após a anestesia do paciente. Os riscos eram luxações, fraturas de movimento, mórtico, parada cardíaca e respiratória. A descarga variava entre cento e vinte a trezentos volts. Os aparelhos, olha só. É uma piadinha, né? Não, não. Não, não. Ah, tá. Achando-se ao Hospital Colônia de Barbacena, mais do que superlotado de doentes mentais de todos os educatos do Estado, eu e o Sr. Secretário de Saúde lembramos a Vossa Excelência até que seja concluído o novo Instituto Raul Soares em construção a transformação provisória dos pisos dos quartos dos doentes e indigentes desse hospital em um só leito, retirando as camas deles existentes de modo a comportar em cada um, oito a doze internos, mais uma vez, de três ou quatro, como se encontravam atualmente. O leito único. Eles eram o leito único, você viu, Osão? O leito único. Em um só leito, botava oito para dormir. O leito único consistia na retirada das camas, fazendo todos os pacientes dormirem no chão. No Hospital Colônia de Barbacena, há relatos de pavilhões inteiros com os pisos cobertos com capim, no lugar de camas e cobertores, em meio a dejetos, insetos e ratos. Até trezentas pessoas dormiam sob a forragem vegetal. Muitas não sobreviviam às baixas temperaturas do inverno rigoroso de Barbacena. O começo da morte. A venda de cadáveres de pacientes para a faculdade de medicina tornou-se rotina no Hospital Colônia a partir do ano de 1960 e atingiu o seu auge em 1971. Registros encontrados por contabilidade do hospital indica a venda de mil oitocentos e cinquenta e três corpos ao longo dos seis meses. Cada corpo rendia cerca de duzentos cruzeiros ou era trocado por medicamentos e alimentos destinados aos sobreviventes. Algumas faculdades encomendavam apenas a orçada e eles eram preparados no próprio hospital. Quanto dinheiro da época? Quanto dinheiro da época? Quanto dinheiro da época? Hã? Os loucos, os pavilhões... O hospital era uma cidade... O hospital ficava aqui. Aqui, olha. O complexo da assistência aos alienados de Minas Gerais e Barbacena compreendia uma grande estrutura física e, em 1919, a assistência, como era chamada, já apresentava dificuldades para conter a sublotação. No departamento A ficavam as mulheres. Logo surgiu a colônia, que foi inaugurada em 1922 e depois chamada de departamento B. Dos 8 milhões de metros de área original, restaram apenas 3 milhões. Ainda assim, uma gigantesca rede de edifícios, pavilhões e partes vazia do hospício e uma cidade dentro da cidade. Tem mais coisas lá em cima? Ótimo. Retirado... latrinhas que foram retiradas dos ladrilhos hidráulicos que foram retirados dos pavilhões do hospital. Ah, por aqui. Ah, por aqui a escada. Dá licença. Com medo. A escada quase vai cair, meu Deus do céu. O que existia não são lucros perigosos, são lucros perigosos. A última grade, sem muitas alternativas terapêuticas, hospícios com a população interna, bem maior do que a capacidade de seu acolhimento, se transformava em verdadeiras prisões, com gemas, celas e grades. Somente em 1990, o Hospital Colônia, já denominado Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, desativou sua última cela, justamente no pavilhão Antônio Carlos, edifício remanescente dos primeiros anos de atividade da antiga assistência e alineado de Minas Gerais. Estão, olha, 1990. Contenção. Tinha celas, grades, correntes, camisas de força, manchons, correias, faixas, cordas, banhos gelados e quentes, injeções dolorosas na essência de teripetina, tudo para silenciar um sofrimento que precisava apenas gritar. o tamanho das algemas, gente. Coisa de doido. O maquete do... 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 O hospício de Vargonçela tem que ser extinto Lei nº 10.216, do 6 de abril de 2001, artigo 1 Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental São assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto a raça, cor, sexo, orientação sexual Religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos E ao grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno ou qualquer outra 6% da população não se sentia algum entendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual Como é que ele quer ouvir pra gente? 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso do álcool e outras drogas 3% da população em geral sofre por transtornos mentais severos e persistentes Um desafio radicalmente novo se coloca agora para o movimento dos trabalhadores em saúde mental Ao ocuparmos as ruas de Bauru, a primeira manifestação pública organizada pelo Brasil pela extinção dos manicômios Os 350 trabalhadores em saúde mental presentes ao 2º Congresso Nacional Tão um passo adiante na história do movimento Marcando um novo momento na luta contra a exclusão e a discriminação Nossa atitude marca uma ruptura ao recusarmos o papel de agente da exclusão Aqui a reforma psiquiátrica em Barbacena Em 2002 teve a implantação do CAPS municipal de 1º de março na gestão do prefeito Célio Copate Em 2003 teve a inauguração do centro de convivência Descredenciamento dos leitos do SUS e fechamento do sanatório Barbacena Em dezembro, implantação de oito residências terapêuticas Em 2024 teve o descredenciamento dos leitos do SUS nas casas de saúde Xavier Em 2011 teve a implantação do consultório da rua e da escola de redução de danos Em 2012, implantação do CAPS-AD na gestão da prefeita Danusa Em 2014 teve a implantação dos leitos clínicos em hospital geral Sessões de uma casa para implantação de residência terapêutica Barbacena é contemplada com a primeira chamada de percurso formativo Como rede preceptora na linha de reabilitação psicossocial Com acolhimento de 100 profissionais dos estados do Amazônia, Piauí, Pernambuco, Paraná e São Paulo Em 2015, Barbacena é convidada pelo Ministério da Saúde a ser rede preceptora em desestucialização Descredenciamento dos leitos do SUS da clínica mantiqueira 32 residências terapêuticas cadastradas, sendo 31 que estão em funcionamento É isso aí, né, gente? Uma hora tinha que acabar essa barbaridade, né? Notícias do Front Ao longo de sua existência, mesmo cercado de muros e longe dos olhos da sociedade O grande hospital psiquiátrico de Barbacena despertou o interesse da opinião pública Nos seus pátios, enfermarias e celas, uma guerra surda era travada Centenas de milhares de vítimas tombaram nessa tragédia silenciosa Daí surgiu o estigma de cidade dos doidos Em meio às manchetes de superlotação, más condições de atendimento E finalmente o comércio de cadáveres O hospital colonial sempre povoou o imaginário popular E as páginas de jornal como lugar de abandono e exclusão O cenário de corpos e prédios arruinados ilustrava com perfeição O drama das pessoas aprisionadas na doença que eles tiravam a razão A saúde e a cidadania Algumas pessoas denunciavam Algumas dessas denúncias caíram no esquecimento Outras ajudaram a mudar os rumos da história Então é isso gente Aqui a gente termina a visita a esse museu Que fez tantas pessoas sofrerem Pessoas que precisavam do acolhimento O carinho da família, não tinha A princípio era assim Depois eles resolveram fazer um cômodo só Sem cama, sem leitos No chão Nós temos que acolher pessoas com doenças mentais Dar carinho pra elas Então é isso aí gente Obrigada por ficar aqui Até aqui com a gente Nessa visita Não é uma visita assim que a gente tem o prazer de fazer Mas é a história, né? Base da história Então a gente vem, né? E conta pra vocês como começou e como terminou Essa loucura toda em Barbacena No hospital psiquiátrico Bom pessoal, acabamos de fazer uma visitação aqui nesse prédio É até um prédio pequeno em comparação com o que foi Esse complexo psiquiátrico aqui em Barbacena E vimos bastante cenas ali, fotografias Tem vídeos também Da época E algumas coisas interativas que você vai acompanhando Notícias de jornal Então depois a gente... Vou fazer uma edição dessa parte aqui Não sei se eu vou publicar no canal Vai depender muito de como eu conseguir editar E conseguir mostrar pra vocês Mas eu recomendo que Se você estiver passando por aqui por Barbacena Entra aqui no hospital geral, né? Hospital geral de Barbacena Regional Pode pesquisar aí no Google Museu da Loucura Desculpa Museu da Loucura Barbacena Então se você quiser conhecer mais Conheço ali Algumas cenas eu vou ter que tirar Editar e até borrar Porque são pessoas em condições bem ruins Como se fosse... Pessoas nuas Isso Como se fosse... Não parece ser um hospital Não parecia ser um hospital Parecia ser um... Pior que uma prisão Parecia pior que a prisão Eu já estive em prisão Já estive na prisão de Bangu Eu já estive na prisão de Água Santa Tá? E não... As pessoas ficavam em condições muito Dez vezes melhores do que essa situação aqui Você esteve nessas prisões fazendo visitas, né? Fazendo visitas Não estive preso Mas também se estivesse preso Ninguém tinha nada a ver com isso Eu fui fazer visita, né? Quando eu era jovem Fui visitar meu tio Mas essa condição aqui Parece animais Sabe quando você coloca um porco no chiqueiro E você joga lá? As pessoas ficavam assim Com poucos cuidados Sem dentes Pelados Nus Dormia no cimento Acabavam morrendo às vezes no frio da madrugada, né? Exato Aqui é muito frio, tá? Aqui é muito frio Então ficavam assim Praticamente no chão Então Nus Homens misturados Tem que dizer também Do comércio que eles fizeram, né? Dos corpos Dos pacientes que iam morrendo Eles iam vendendo para a faculdade de medicina Para poder manter o hospital Porque o governo Não dava uma ajuda muito boa A alimentação não era muito legal, né? Visitação aqui Parece que eles eram jogados, né? É, parece que eram abandonados aqui Abandonados Jogados ali A família deixava A família deixava Interessante que aqui fala Uma coisa que me choca bastante Não, eram só loucos que eram deixados aqui, tá? Homossexuais Pessoas que tinham um problema político na região Ela jogada para cá Vícios Vícios Ou bebida Bebida Ou drogas Ou outra coisa A família não queria cuidar Jogava para cá Pessoas também que eram indesejáveis Como por exemplo Filhos fora do casamento Aí o pai tinha uma condição financeira Trazia e jogava para cá Então as pessoas ficavam Em uma condição bem lastimada Então vamos ver como é que a gente vai conseguir Fazer a edição das imagens Dos vídeos Das fotografias Da narração E depois a gente produz o vídeo E depois eu decido Se eu vou postar ou não Talvez eu coloque em restrito Durante um tempo Para o YouTube dar uma analisada Não é só a gente querer postar O YouTube às vezes não gosta Desse tipo de informação Como as pessoas também não gostam, né? Você vê a visitação aqui é muito pouca As pessoas não se interessam por isso aí Mas é bom saber Agora o sistema Repetir isso de novo Isso, sistema psiquiátrico no Brasil Pelo menos no Brasil Está bem diferente do que era antes Existe hoje o CAPS Se você tem uma pessoa Que está passando Com um tipo de transtorno mental Até uma depressão leve Dá atenção a essa pessoa Se a pessoa já começar A falar sobre coisas Vontade de se matar Dá uma atenção a essa pessoa E procure ajudá-la Principalmente se você for pai Mãe, marido, esposa Filho Cuide dessas pessoas Que elas têm cura Mas julgada assim Naquela época não tinha mais Hoje já tem os CAPS Aqui em Juiz de Fora Tem o hospital Santa Neri Dona Neri Uma coisa assim Que cuida desse tipo de problemas Em cada cidade Você pode procurar o CAPS Assistente social Que vai dar ajuda Para essas pessoas Às vezes as pessoas Não vão procurar ajuda As pessoas que estão passando Por esse tipo de problema Não vão procurar ajuda Pegue Vá a um assistente social Informe a problema E essa pessoa pode Inclusive passar Às vezes uma coisa momentânea Agora pode ser um transtorno Mais complicado Como por exemplo A esquizofrenia Não tem cura Vai ter que se tratar Mas tem tratamento Tem tratamento Não tem cura Mas tem tratamento Tá Então fica aquela mensagem Para a gente Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo Tá E valeu Tchau